Nesse vídeo eu vou te mostrar as questões mais cobradas nas provas do DETRAN deste mês. Confere aí algumas dessas questões, galera. E olha só, se liguem, estão caindo nas provas de primeira habilitação e reciclagem de todas as regiões. Bora conferir essas questões agora, pra você acertar todas e passar direto? Meu nome é Sidney, esse é o canal SimPassei, canal criado pra te ajudar a passar na prova do DETRAN de primeira habilitação e reciclagem. Fala aí, não é isso que você quer? Então vamos começar. Tá, sem demora, bora detonar estranho. O artigo 98 do CTB nos diz o que, galera? Que deixar de dar passagem pela esquerda quando solicitado é uma infração. Beleza. Mas que infração seria? Letra A, infração média sujeita à penalidade de multa? Letra B, infração média sujeita à advertência verbal? Letra C, seria uma infração grave com cassação da CNH como medida administrativa? Ou letra D, é uma infração leve sujeita ainda à penalidade de remoção do veículo? Você se ligou que tem uma ratoeirinha aí armadinha pra você, desatento, cair nela e se estrupiar geral, não se ligou? Não se ligou não? Ih, se tá desatento pra fazer essa prova, não vai dar muito bom não. Pessoal, letra D tá errada porque remoção de veículo nem é penalidade. Remoção de veículo, pra quem não sabe, é uma medida administrativa, assim como retenção, recolhimento de animais na pista, recolhimento de documentos, teste de alcoolemia, transbordo do excesso de carga. Penalidade já seria multa, cassação, suspensão, advertência por escrito. E pra você diferenciar facinho, molinho, penalidade de medida administrativa, segura nas ideias o macetim que eu vou te mandar agora. Todas as medidas administrativas começam com R de rato ou T de tatu. Não começou com R de rato ou T de tatu? Não é medida administrativa não, aí é penalidade, entendeu? Gostou do macetim logo de cara no começo do vídeo? Não, não precisa agradecer. Mentira, precisa sim. Deixa aqui um comentário no vídeo dizendo se você gostou desse macetim ou não. Comenta aqui. Vamos lá, galera. Letra C você desconsidera também. Agora, por quê? Porque como eu acabei de falar, cassação não é medida administrativa. Por quê? Não começa nem com R nem com T. E a letra B, será que é certa? Não, porque advertência verbal não existe. Ah, mas esse dia eu fui parado em umas brites e os homens falaram um monte nas minhas ideias só porque eu tava dirigindo embriagado? Sim, galera. E deve realmente ter te parado e falado um monte nas suas ideias, principalmente porque eu tava dirigindo embriagado. Porém, não existe advertência verbal prevista no CTB. É disso que eu tô falando, entendeu? Então, tínhamos quatro opções, eliminamos três. Sobrou a A. Deixar de dar passagem pela esquerda. Quando solicitado, é uma infração média sujeita a penalidade de multa. Qual sistema do veículo provoca faíscas na câmara de combustão do motor pra que ocorra a queima da mistura explosiva? Seria o sistema de escapamento, letra A? Seria o sistema de alimentação, letra B? Seria o sistema de ignição, galera, letra C? Ou o sistema de suspensão, letra D? Vixe, Maria, mecânica básica. Galera, e só é o terror de todo mero mortal terráquido. Mas olha só, se a veste não, nós vamos destinchar essa parada agora. O que provoca faíscas na câmara de combustão é o sistema de escapamento, galera, letra A? Não. O sistema de escapamento tem como principais funções liberação dos gases vindos da queima de combustível, redução da barulheira da peste que o motor produz e a redução de emissões de gases tóxicos na atmosfera, entendeu? Ou seja, e não tem nada a ver com esse negócio de faísca, galera. O que provoca faíscas na câmara de combustão é o sistema de alimentação, letra B? Também não. Galera, sistema de alimentação, ele tem como principal função introduzir combustível no motor misturando com ar. E por acaso mandar combustível para um lugar e misturar ele com até alguma coisa relacionada com faísca? O que provoca faíscas na câmara de combustão é o sistema de suspensão, letra D. E, na, na, ni, na, não, como dizia minha mãe, o sistema de suspensão, galera, é aquele sistema responsável pela estabilidade do veículo. É ele, o sistema de suspensão, que por meio dos seus componentes absorve impactos causados por todas as irregularidades do solo. Sendo assim, galera, o sistema do veículo que provoca faíscas na câmara de combustão do motor é o sistema de ignição, letra C. Tá com papel e caneta aí? Tá não? Como é que você vem assistir um curso de legislação de trânsito para passar com 30 na prova do DETRAN e não traz caneta nem papel? Pega lá. Pegou? Então anota duas coisas. A primeira, o que provoca esse tal dessa faísca se chama vela de ignição. Anota isso aí. E a segunda coisa, vou deixar aqui na descrição deste vídeo, uma aula sobre mecânica básica. Lá você vai encontrar tudo que cai nas provas do DETRAN de primeira habilitação e reciclagem sobre mecânica. Depois que você assistir esse vídeo que eu vou te indicar aqui na descrição, você não precisa assistir mais nada sobre mecânica básica. Para passar em prova do DETRAN, não. Vai por mim. Tudo tá lá. Todas as perguntas de prova do DETRAN estão lá sobre mecânica básica. Lógico, né? Galera, eu tô percebendo que as provas do DETRAN estão ficando cada vez mais difíceis. Se você tem a mesma opinião que eu tá percebendo isso também, não se aperrei, não. Eu criei um material de estudos que tem ajudado milhares de pessoas a serem aprovados, mesmo nas provas difíceis. O que o meu material tem? Meu material tem questões de provas reais, corrigidas, explicadas, com dicas e macetes. E tem o curso completo de legislação com tudo. Mecânica básica, direção defensiva, primeiros socorros, meio ambiente, cidadania. Em áudio, você pode ouvir em qualquer lugar, até enquanto está fazendo outras coisas. Meu telefone tá aí na tela, entra em contato comigo, compre meu material. Bota uma coisa na sua cabeça, com meu material, você aprende. Comigo, você passa. Pessoal, essa questão de prova aí, tá querendo que você relacione a sinalização semafórica de regulamentação apresentada na imagem com a respectiva função dela, entendeu? Se liga, galera. A letra D tá incompleta. Questões incompletas costumam estar erradas, não marca a D, não. A letra C fala que os semáforos 4 e 5 são de advertência. Isso tá errado, pessoal. Não cai nessa, não. A opção B tem pegadinha. Onde? Nas figuras 2 e 3. Repara só. Elas estão com a descrição invertidas. Então, a certa é a opção A. A sinalização semafórica 1 é de regulamentação para veículos. A 2 é de direção controlada. A 3 regulamenta faixa reversível. A 4 é de regulamentação para pedestres. A 5 é de regulamentação para ciclistas. E a sinalização semafórica 6 é de advertência. Fala pra mim, galera. Vocês já viram esses semáforos aí ao vivo e a cores? Todos esses tipos aí? Se já ou se não, comenta aqui. Bota aqui nos comentários. Poda trocar umas ideias? Pô, se não um vídeo... A aula não fica interativa. Fica monótona. É monótona que fala? É monótona. Só eu falando, pô, vamos trocar umas ideias, vamos bater um papo. Comenta alguma coisa aqui. Deixa o comentário. Fala se você já viu, se você não viu, se você acha que esse semáforo existe ou não. Se a aula tá boa, se você não tá, se tem que melhorar alguma coisa. Comenta aqui pra ficar legal, interativo, essas aulas, galera. Aí, pessoal, mais uma questão. Tá caindo em quase todas as provas desse mês. Observar se há corpo estranho na boca. Manter o ritmo de 15 respirações por minuto. Ver, ouvir, sentir a respiração e a movimentação do tórax. São ações. Letra A. Necessárias em caso de hemorragia interna. Letra B. Recomendadas para casos de desmaio. Letra C. De ressuscitação cardiopulmonar. Ou letra D. São ações exigidas em situações de amputação. Em casos de hemorragia interna, os principais procedimentos são deitar a vítima com a cabeça mais baixa que o resto do corpo, checar respiração, pulsação a cada minuto e chamar socorro especializado urgentemente. Pro que tá perguntando aí, letra A, não é? Pra casos de desmaio, galera, eu já falei aqui no canal que o recomendável é deitar a vítima de costas, afrouxar suas roupas. Se possível, elevar cuidadosamente as pernas da vítima pra ajudar o sangue a chegar nas mentes. Então, pro que tá perguntando, B também nem não. E em situações de amputação, deve-se observar se há trem na boca, se deve manter 15 respirações por minuto, ver e sentir respiração e movimentação do tórax da vítima? Mas isso é nunca, galera. Nos casos de amputação, se recomenda o quê? Primeiro tentar controlar o sangramento da área amputada. Se puder cobrir o ferimento com algum pano limpo, gás e alguma bagaceira não contaminada. Depois, caso você tenha estômago pra isso, limpar, pegar a parte amputada, colocar um saco plástico num recipiente com gelo e, numa velocidade próxima da luz, procurar socorro especializado. Um hospital, um centro... Você entendeu? Então, galera, depois dessa aula de pós-graduação em medicina cósmica, o que você conclui? Que as ações descritas na pergunta se aplicam em casos de ressuscitação cardiopulmonar, letra C. Antes de te mostrar e corrigir a próxima questão, se liga só. Muita gente manda aqui no celular a seguinte pergunta. Professor, qual a melhor forma pra se estudar e passar? Qual a forma correta de se estudar e passar? Se liga. Cada pessoa é uma pessoa. Você sabe disso. Tem gente que estuda 15 minutos, memoriza tudo. Tem gente que estuda 15 anos e não guarda nada. Existem pessoas que estudam num lugar barulhento dos infernos e conseguem estudar. Tem pessoas que precisam procurar uma montanha longe de todo mundo, se possível, num gosteiro budista, zen, pra fazer meditação em silêncio. Se não, não consegue aprender. Cada um é cada um. Cada um tem seu perfil. Cada pessoa aprende de um jeito. Porém, uma coisa é básica pra todo mundo. Estudar com ódio, com má vontade, por só cumprir tabela e obrigação, aí não funciona. A lei 9.605, de 12 de fevereiro de 98, dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, conforme se vê. Vamos analisar a afirmativa 1. Galera, no artigo 29 da lei 9.605, encontramos que crimes contra a fauna serão punidos com detenção de 6 meses a 1 ano, mais multa. Isso tá certo? Sim, galera, certíssimo. Bora ver a afirmativa 2. Galera, no artigo 38 da lei 9.605, encontramos que crimes contra a flora são punidos com detenção de 1 a 3 anos e ou multa. Correto, galera. Qualquer desalmado que danificar uma floresta considerada de proteção permanente corre o risco de se lascar bonito. Bora dar um confere na afirmativa 3. No artigo 54 da lei 9.605, encontramos que poluir nosso planetinha é crime sujeito a detenção de 1 a 4 anos. Então tá tudo certo, galera. Tudo que foi dito condiz com a lei e os artigos. Resposta certa, letra D. Agora, se liga nessa questão de prova aí, galera. A maioria das pessoas estão errando. Presta atenção pra você não errar também. A figura abaixo representa um trecho sinalizado em via de mão única. As sinalizações assinaladas estão pintadas na via em que cores? A letra A tá falando que as linhas longitudinais estão pintadas em amarelo e amarelo, e que a cor de contraste pra faixa de pedestre é preta com a faixa de pedestre branca, pessoal. A letra B tá afirmando que as linhas longitudinais são pintadas de branco, a sinalização de contraste pra faixa de pedestre é preta e a faixa de pedestre branca. A letra C já diz que as linhas longitudinais uma é branca, a outra é amarela, que a sinalização de contraste é branca e a faixa de pedestre é preta. Já a letra D diz que toda essa bagaceira tem que ser pintada de cor branca. A pergunta aí tá falando que a via é de mão única. Você percebeu esse trem, né, pessoal? Então as linhas 1 e 2 são de cor branca. Mostra pra eles aí, editor, como é que é essa sinalização de uma via de mão única. Isso aí é via de mão única, por isso a sinalização longitudinal é branca. Retornando, segundo a lei, Cor de contraste é considerada sinalização viária horizontal e deve ser pintada na cor preta. E quanto à faixa de pedestre, por acaso tu já viste alguma faixa de pedestre que não fosse pintada de branco? A não ser em Marte, né? Em Marte deve ter. Vênus, Saturno, Noturno, Netuno, Netuno. Ih, esqueci o nome do planeta. Ô galera, mas se tem na sua cidade aí alguma faixa de pedestre pintada de uma cor que não seja branca, por favor, comenta aqui onde que é esse lugar que eu faço questão de visitar pra ver ao vivo e há cores. Então, pessoal, depois dessa explicação você já chegou à conclusão que a certa é a letra B. A sinalização longitudinal pontilhada e contínua no centro da pista de rolamento é branca e branca. A cor de contraste pra faixa de pedestre é preta e a faixa de pedestre é branca. Vou falar pela milésima vez, galerinha. As provas do Detran estão ficando cada vez mais difíceis. Pra te ajudar, tô postando aulas na sequência pra você não perder a linha de raciocínio. Esse vídeo que você tá assistindo é o nono vídeo, é a nona aula. As oito anteriores estão aqui na descrição deste vídeo pra você assistir na sequência. E se você quiser receber simulados com provas reais do Detran, que os alunos me mandam de todos os cantos do país, se liga no recadinho que vai aparecer pra você agora em 3, 2, 1. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho